Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, é um absurdo, né? A CBF, ela não consegue punir os seus árbitros e a Comembol puniu o Anderson Darol. Quem não lembra do último lance dele, que o cara chegou de voadora no jogador do River Plate e ele não expulsou. Foi no VAR e ainda manteve a marcação. Então, cara, você precisa entender que a Anderson Daronco foi pra Copa do Mundo, Rafael Claus, Wilton Pereira de Sampaio. Cara, quando você fica dando mais moral pra esses árbitros, mais eles ficam grandes e aí eles erram e acham que tá certo. Então, a Comembol puniu algo que a CBF deveria fazer e não faz, porque ela fica passando pão. E aí os árbitros não melhoram. Aí o cara do lado vai falar assim, ah, o cara ali não foi punido, eu também não vou ser. E os erros continuam acontecendo. É triste ver a arbitragem assim, é chato ver a arbitragem assim, mas é algo que acontece toda hora e ninguém fala nada. Valeu, tamo junto, seguimos acompanhando a notícia do Botafogo. Peço pra vocês irem lá no meu outro canal de Fogo Cote. Lá eu coloco vocês por dentro de tudo que envolve mercado da bola, então não deixem de ir lá. E é isso, tamo junto, quinta-feira tem jogo, uma super cobertura aqui do canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.